O que é que eu falo, Ana Maté? Olá, olá, vocês que estão aqui na minha filha, a secretária municipal de saúde de Cuiabá, Ozenira Félix, falando sobre os trabalhos de vacinação da Covid-19 na capital. Secretária, já fomos direto ao assunto, porque a gente sabe que a senhora está bastante atribulada com a sua agenda, o seu tempo também, então a gente já agradece pela disponibilidade, por estar aqui conosco. Quem estiver ao vivo nos acompanhando pode transmitir a sua pergunta, mandar aí a sua dúvida, que a gente está com a nossa produtora acompanhando aqui para transmitir para a secretária. Vamos já falar da questão da vacinação em Cuiabá, houve alteração de calendário, como é que está essa questão de pessoas de outras cidades buscando a capital para a segunda dose da Covid-19? Então, nós fizemos todo um processo de organização, inclusive a pessoa já saía com o agendamento, no comecinho não, porque a gente tinha só uma unidade, depois, à medida que a gente foi ampliando, nós fizemos um agendamento, só que agora nós estamos passando por um problema em relação ao pessoal de outros locais que têm vindo buscar a segunda dose em Cuiabá. Nós já tivemos pessoas de Brasília, tivemos pessoas do Nordeste, pega o avião, vem para cá, é do interior do estado, e isso está causando um problema para a gente, em relação à vacinação. Então, nós estamos tendo que reunir direto e tomar algumas medidas para não prejudicar, porque às vezes forma uma fila, tem algumas situações em que a pessoa pega, já ocorreu, comprovante, por exemplo, coloca o QR Code de outro colado por cima, para poder fazer a vacinação aqui, e isso está sendo um grande transtorno para a gente, aí eu gostaria até de pedir para a população entender que os cuidados que a gente tem tido, algumas alterações de última hora, é justamente para a gente evitar, porque à medida que nós perdemos algumas doses de vacina, para nós já é muita perda, né? Porque, você pode ver, o maior problema que nós estamos enfrentando com a Coronavac no país, nós, graças a Deus, temos essas doses reservadas, só que nós temos que tomar esses cuidados, né? Por isso que a gente fez, teve algumas alterações, inclusive, de agendamento, mas foi para garantir para todo mundo. Nesses casos, secretária, que estão sendo detectadas essas fraudes, essas pessoas estão sendo denunciadas, vai haver uma investigação em relação a isso? É, todas as situações, a gente, graças a Deus, né, não chegamos, a gente tem conseguido coibir, mas todas as situações, nós deixamos um link direto, porque a gente tem um sistema, que é um sistema nacional, nós demos o link, com senha, tudo, demos abertura, tanto para o Ministério Público, quanto para o Tribunal de Contas, para a DECOR e também para a Câmara. Então, nós oferecemos um servidor nosso foi, capacitou a equipe, que ela fica lá, inclusive, já verificando, até a delegacia tem situações que ela mesma detecta, manda para nós, outros que a gente detecta, encaminha, né? Então, nós já abrimos esses links, que é, gostaria que a população soubesse, né? E o Ministério Público, todas essas unidades, elas seguem online a vacinação, que é justamente para nos auxiliar nas fraudes. Agora, por exemplo, nós chegamos na época da comorbidade, por exemplo, já há denúncias, né? Não uma, mas muitas denúncias de gente conseguindo atestado falso para vir para a vacinação, gente. Isso aí é um desrespeito muito grande, né? Com as pessoas chegarem uma vez, todos vão ser vacinados. Esse momento agora é o momento do pessoal da comorbidade, estamos vacinando a segunda dose, o restante ainda que ficou de acima, de 60 acima, né? Que ainda ficaram pessoas que não vieram, e tem gente tentando burlar essa fila. Isso acontece direto, e quando a gente detecta também, a gente já inicia um processo, né? E fazemos os encaminhamentos. Inclusive, já há uma lei autorizando aí a investigação, criminalizando até essa questão de furar fila das pessoas tentando, né? Burlar essa fila de vacinação. Mas quem já tem data marcada no calendário para a segunda dose, por exemplo, precisa verificar se houve alteração ou não? Na prática, como é que sai isso, secretário? Nós estamos pedindo para fazer, né? Para dar uma entrada no site, olhar novamente. E nós temos uma segunda situação também que nos obrigou praticamente a fazer algumas alterações. Por isso que nós precisamos que as pessoas deem uma olhada, que é a questão da Pfizer. Nós trabalhávamos com a Coronavac, estávamos trabalhando com a AstraZeneca, que já não é uma vacina muito fácil, mas elas são um pouco mais simples. Agora, nós chegamos com um volume grande da Pfizer, e a Pfizer, ela já é totalmente diferente. A partir do momento em que nós temos a questão do congelamento, ela vem congelada, forneceu para as nossas unidades, nós temos um prazo muito pequeno para a aplicação, né? No máximo, cinco dias, a gente, depois que chegou na fase dos 20 graus, a gente tem que estar utilizando. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos diminuindo um pouco a segunda dose e as outras vacinas, né? Para poder dar prioridade para a questão da Pfizer por questão da gente não perder doses. Então, nós tivemos que fazer toda uma reorganização no nosso planejamento para não ter o programa de ter perda de dose, né? Nós temos uma perda de dose dentro do município, abaixo da média nacional, graças a Deus, e a gente pretende que continue assim. Ela tem tanto um complicador para você ver que hoje só está vacinando a Pfizer. Cuiabá e Varzegrande, os demais municípios não têm recebido, né? Então, eu gostaria que a população entendesse, nós tivemos que fazer algumas alterações na logística, na vacinação, por conta da questão das fraudes, né? Pessoas tentando vacinar que não são daqui, pessoas que estão tentando vacinar não sendo daquele grupo, já temos vários casos, e em função também da vacina Pfizer, que é uma vacina diferenciada. Então, a gente não está fazendo porque quer, porque realmente há necessidade. Existe a vacinação para a gripe. Como é que está essa questão? Quem vacinou para a COVID-19 na primeira dose? Agora, para a vacinação da gripe, secretária? Principalmente para os idosos, né? É, quem vacinou com a Coronavac, né? Nós fizemos todo um arranjo para manter, que é essa preocupação que a gente tem, né? De não ter perda de dose, para a gente não ter um tipo de problema. Continuamos vacinando normalmente, estamos com a segunda dose, né? Garantida. Para isso, a gente tem que ter todo esse cuidado de vir, por exemplo, né? A cada um que chegar, que não fez a primeira aqui, está tirando o lugar de um primeiro daqui, né? Então, a gente tem que ter todo esse cuidado que a gente está tendo. Hoje, graças a Deus, a gente está com as garantias de fazer a segunda dose e só estamos tendo que fazer esse arranjo justamente por causa da chegada dos outros tipos de vacina. Sim, então, justamente isso que eu perguntei, eu acho que talvez tenha falhado um pouco o áudio. A vacina da gripe, né? Ela pode ser feita em conjunto com a vacina do coronavírus? É, no caso aí, nós temos a Pfizer. Nesse primeiro momento, nós estamos vacinando, né? Nós iniciamos com as crianças e com as gestantes. É que nós estávamos, estamos vacinando, agora está chegando mais, a gente vai ampliando os grupos, né? Mas o primeiro grupo, justamente, o Ministério já mandou para a gente invertido, né? O que acontece? Nós iniciamos com, na casa do Covid, por exemplo, com os mais idosos. No entanto, a vacina, o H1N1, nós estamos iniciando pelas crianças, aí vem as gestantes, então, estão sendo grupos diferenciados, justamente, pela questão da vacinação. Tá? Então, o Ministério, ele já mandou para a gente, com esse cuidado, justamente, para não ficar próximo uma vacina da outra, né? E ter algum tipo de reação. Então, hoje, elas estão bem separadas. É importante esclarecer isso, né? Mudando um pouquinho de assunto, a gente teve aí, foi noticiado em todas as mídias, redes sociais e meios de comunicação, a Operação Autofagia, né? Em Cuiabá, a Delegacia Especializada de Combate à Corrupção, junto com o Ministério Público, Tribunal de Contas, os mandados de afastamento de servidores da saúde, bucal, né? Coordenador, dentistas, que teriam pressionado colegas para devolver parte de salários. Como é que está essa questão? Há quanto tempo que, a senhora já tinha até exonerado funcionários, servidores, mas como é que está essa questão em relação à sua gestão? O que que isso pode trazer de dificuldade, de prejuízo, enfim, com essa denúncia, secretária? É, todo tipo de fraude que ocorre, né? Não vou falar nem da minha gestão, né? Vou falar do Sistema Único de Saúde. Toda vez que se fraude o Sistema Único de Saúde, você está fraudando a toda uma população. Você está prejudicando pessoas que dependem desse sistema, que dependem da vida deles, da família, né? Então, é muito triste quando você faz alguma fraude dentro do sistema, né? No caso, quando eu cheguei, eu fiquei sabendo dessa situação dos dentistas, até foi através de um repórter. Ele veio aqui fazer uma... Ele veio fazer uma matéria com uma servidora aqui, e ele chegou aí, me chamaram, todo mundo falou, não, por favor, como é que é o nome dele mesmo? O Arthur Garcia, no caso, né? E aí, todo mundo começou a falar, porque ele está aqui. Eu falei, gente, mas traz ele aqui, que eu converso com ele. E ele me trouxe, ele entregou até umas documentações para mim, e a partir dali, eu tomei conhecimento da situação. Uma das primeiras coisas que foram feitas já foi o afastamento dos servidores. Nós fizemos o afastamento dos servidores que eram exclusivamente comissionados, e houve um dos servidores que foi afastado, até eu vi pelas reportagens, né? E o que acontece? Teve uns dias que ele se ofereceu para ser voluntário lá na vacinação. E a gente está com um grupo de voluntários, ele trabalhou, até pareceu assim, que ele continuava no cargo, ele não continuava, ele ficou, acho que, uma semana servindo como voluntário. E aí, automaticamente, eu passei para o prefeito, automaticamente, já foram exonerados, né? Os servidores, até para não ter o prejuízo da questão da investigação interna. Outros servidores nossos, que eram de carreiras, que, inclusive, né, muitas nem tinham a ver com a situação, também pedimos o retorno das mesmas para as unidades, para não prejudicar. Foi instaurado um procedimento interno, administrativo, para apurar a situação, daquilo que estava na denúncia, que agora culminou, já no final dessa sindicância, culminou mais ou menos com a operação. Semana que vem, se Deus quiser, nós vamos estar entregando para o Ministério Público e para a TECOR, o que nós já fizemos de levantamento em relação ao que aconteceu. Servidores, por exemplo, que estavam em unidades, que não tinha cadeira, que é as denúncias que nós fomos, nós já fizemos a remoção, colocamos em unidades, que efetivamente ele vai trabalhar, fizemos todo um remanejamento interno, e agora se inicia a fase do PAD, o PAD é um procedimento administrativo disciplinar, que ele é para servidor. No caso dos servidores exclusivamente comissionados, foram exonerados, e no caso dos nossos servidores efetivos ou contratados, agora nós iniciamos a fase do PAD para saber se houve efetivamente culpa. A denúncia que ocorreu era em relação a recebimentos irregulares, na época até que eu fiquei sabendo, que é o que a gente levantou, pela pessoa, por exemplo, ela estava em uma unidade, e aqui na secretaria, por exemplo, ela recebia algum vencimento que era específico para quem trabalha na outra unidade. Então, esse remanejamento interno a gente já fez, colocamos cada um no seu lugar, fizemos a sindicância, e agora começa o PAD, que ele é individual. Aí cada servidor, né, ele responde individualmente. E esse processo administrativo corre em sigilo. Não tem uma comissão, né, ela apresenta o relatório agora, esse, no caso, eu nem coloquei em sigilo, houve uma portaria, porque nesse caso, assim, não tem o que, como é que fala, não tem o que esconder, né, se a pessoa estava naquele local. Eventualmente, ela não podia, não tem, ela não tem o que fazer, o controle é feito em sistema, dentro do RH, essa documentação, a gente já tem com a minha parte dela, já para o Ministério Público, né, não tem como sumir, é diferente de um outro tipo de apuração, que nós temos a questão do medicamento, né, que nós fizemos um pouco mais sigiloso, porque eles são documentos, são materiais que, efetivamente, não estão dentro de um sistema, como quando você é servidor. Então, a gente tomou, é uma comissão que foi formada, ontem eles me apresentaram o pré, e coincidiu tão, assim, que no dia da operação, eles já tinham marcado para fazer a apresentação do pré-relatório. tanto, você pode ver, que não houve aqui na secretaria, foi direto na casa, né, das pessoas envolvidas, né, que eu não vou dizer se é culpado ou não, não cabe a mim, e graças a Deus, a gente tem procurado tudo que chega, a gente apurar. Tanto que, nesse caso aí, né, para você ver, foi um repórter que chegou aqui, que eu fiquei sabendo, que graças a Deus, ele falou, e nós pudemos tomar as providências, não, hoje era eu que estava sofrendo uma operação aí, né, porque, se eu não soubesse. Secretaria, antes até da gente falar da questão dos medicamentos, tem aqui uma pergunta de uma internauta, aliás, de um internauta, Conrado Cajarriba Luciana Ferreira. A unidade de saúde do bairro Jardim Novo Horizonte, qual o prazo de entrega, pois a comunidade é distanciosa para ser atendida novamente dentro da comunidade? Parabenizar a gestão do Manuel Pinheiro por cuidar da periferia, ao centro, e não do centro à periferia. Peraí, tem mais um pedacinho aqui. Mas, nos deu uma data, precisamos muito do posto de saúde do Jardim Novo Horizonte, em Cuiabá. Tem já uma previsão, secretária? Olha, falar de cabeça que eu não tenho. A gente tem um cronograma, né, que nós já trabalhamos, que apresentamos para o prefeito. Com essa questão do Covid, né, nós tivemos uma série de prejuízos nas obras que a gente estava fazendo, que eram várias obras, né, nós tivemos que parar algumas obras, nós tivemos que dar prioridade, efetivamente, nesse momento, né, para o Covid, e isso atrapalhou bastante. Nós fizemos um cronograma já de entrega até agora, no meio do ano, e tem um outro para ser aprovado até o final do ano. Eu, efetivamente, hoje eu não tenho como dar essa resposta para ela. nesse momento, agora, Kika, né, em relação a essa unidade, mas ela pode pegar o telefone aqui da secretaria, né, pode falar para ela procurar, conversar aqui no gabinete, e nós damos a informação. Tá, jóia. Tem mais uma pergunta, Ronaldo Bengala. Boa tarde. A segunda dose da vacina da Covid da minha mãe estava marcada para amanhã no FMT às 13 horas, segundo o site. Isso ontem e hoje, entrando no site, sumiu. O que aconteceu? O que fazer? Seria nessa situação de que houve alteração? Como é que ele disse que sumiu do site? Isso, pede para ele, pede para ele, ok, pede para ele entrar novamente, né, fazer uma verificação do cadastro, houve algumas alterações em relação à segunda dose, não foi para todo mundo, tá? Pede para ele estar olhando, caso ele não consiga, tem o telefone, né, que a gente já dispõe, da auditoria, tem uma série de outros números aí que ele pode entrar em contato, tá? Se ele não conseguir, pode entrar em contato aqui no gabinete da secretaria que a gente vai estar verificando. O que eu quero que o pessoal veja, assim, vai ocorrer a segunda dose, né, verifica dentro do sistema, pode ser que alterou um dia ou outro, pela questão que nós tivemos que alterar toda a nossa logística, por exemplo, vacinávamos segunda dose em vários lugares, mas tivemos que separar para deixar a vacina da Pfizer nesses lugares, e isso que causou essa diferenciação. Eu gostaria que a população entendesse que isso é o quê? Para a gente preservar o direito de todo mundo e não termos perda de doses, né, é uma medida preventiva. A questão dos medicamentos vencidos, tem até uma Laurinha bom desse espaço perguntando, por que os medicamentos venceram? Quando a Policlínica do Planalto vai passar por uma reforma? São dois assuntos diferentes, então, né, Laurinha? Mas a gente, justamente, ia conversar com a secretária sobre essa questão dos medicamentos vencidos. Você já estava investigando, a senhora até citou já, rapidamente, né, já viu uma investigação sigilosa, houve aí, então, a instalação de CPI na Câmara de Vereadores. Como é que está hoje essa questão, essa investigação? Para onde que vão esses medicamentos? Eles estão reservados ainda enquanto durar a investigação? Como é que está essa questão, secretária? Os medicamentos, eles permanecem, nós recebemos, inclusive, uma ordem já, que não é do Tribunal de Contas, pediu para a gente não fazer nenhum tipo de remoção, deixá-los, né, nas mesmas condições lá, até para o avanço da questão da investigação. Eu soube em relação aos medicamentos vencidos quando eu entrei, acho que uns 20 dias depois, o servidor que era responsável pela unidade, ele me procurou, e eu pedi para ele, para ele registrar, falei, olha, você vem, registra no processo, coloca a situação para a gente iniciar e ver o que aconteceu. E dali a gente começou, primeiro, a gente estava em plena pandemia, né, eu entrei no auge da loucura que dezembro foi, coloquei uma comissão para poder fazer levantamento, levantar dados, fazer um processo de organização para mim, e ficou mais ou menos novembro e dezembro, só que é muita coisa, porque não é um vencimento que aconteceu, inclusive ontem, né, nós temos medicamentos de vários anos, que a gente precisa saber efetivamente se houve dolo, se houve corpo, o que aconteceu, conseguimos já levantar todas as documentações, já estamos em fase só de compilação, e a gente vai estar entregando, tanto para a CPI, quanto para os órgãos de controle, tudo aquilo que nós levantamos, né, em relação a esses medicamentos, esse trabalho, ele é amoroso, porque, por exemplo, nós temos que pegar, todas, nós pegamos, né, todas as notas de fornecimento, todos os contratos, tem contratos, por exemplo, que a gente tem 300, 400, 500 itens, né, que foram adquiridos, e tem que estar buscando um, não é um processo simples, muita coisa está em sistema, sistema, mas muita coisa também ainda não está em sistema aqui na Secretaria de Saúde. Quando eu entrei, eu já tomei essa providência, graças a Deus, né, de estar fazendo esses levantamentos, é, tanto quando houve já a questão dos vereadores, nós já estávamos com uma boa parte já resolvida, e já estaríamos entregando toda a situação para os órgãos de controle, tanto que eu não fiz a dispensação desse medicamento nesse período, justamente porque eu acho que é, é importante a gente apurar para não deixar acontecer novamente, né, se houve culpa, se houve dolo, é, vai ter quem, a justiça, né, que deve dizer. E o trabalho foi feito no sentido, ele foi em duas vertentes, levantar o problema, e eu tenho uma outra equipe estudando como solucionar o problema. Então, nós vamos entregar, por exemplo, o problema e a solução para o problema. Até hoje, eu estava falando para os vereadores, né, que algumas coisas são feitas por portarias internas, que eu quero transformar, inclusive, já, o prefeito deu 100% de apoio, para a gente estar transformando em legislação, inclusive, para dificultar essas mudanças, porque a cada gestão, você vai e muda todo o processo de trabalho. Isso é uma coisa natural na administração pública, que não deveria ser, né, inclusive algumas coisas a gente vai, o prefeito mesmo já deu maior apoio para a gente estar normatizando para não ocorrer nos próximos governos. Então, dentro dessa solução, é possível que vocês apontem uma reformulação administrativa, de planejamento, inclusive, para que isso não ocorra mais, em relação, em especial, a medicamentos, é isso? Isso, nessa reformulação, mas a partir de, foi mais ou menos, novembro ou dezembro também, eu já havia feito uma alteração, né, algumas alterações já em relação ao fornecimento, por exemplo. Nós exigimos, né, para a empresa Norge Farma, a partir de quando ela entrou, e quando eu entrei, eu ratifiquei e fiz, né, com mais força, vamos dizer assim, nós não recebemos medicamento, por exemplo, com menos de 18 meses para vencer. e quando ocorre de ter algum medicamento assim, tem que ter a autorização de um profissional médico, e tem que ter a minha autorização para essa entrada. Então, hoje, por exemplo, a gente já corre bem menos, que são normatizações que já foram sendo feitas, né, e são essas normatizações, que inclusive há a nível nacional, que a gente está tentando fazer a nível municipal para reforçar. Então, eu não posso, por exemplo, aceitar um medicamento que vai vencer daqui a dois meses, a não ser que eu tenha uma boa justificativa. Como já aconteceu quando eu estou aqui, por exemplo, de ocorrer, é uma situação muito próxima, mas teve um médico, né, que falou, não, pode fazer, que é uma situação assim, nós estamos neste momento assim, tem essa situação, escreve, assina, eu assino junto. Que é uma das coisas que a gente observou que foi um grande problema, um fornecimento de um número grande de um determinado medicamento, isso é um estudo da necessidade desse medicamento. A segunda parte da pergunta da Laurinha, bom despacho, quando a Policlínica do Planalto vai passar por uma reforma, tem previsão, secretária? Eu sei que... A Policlínica do Planalto, a gente já está fazendo a reforma dela, né, a expectativa é que a gente, inclusive, faça até uma reinauguração, alguma coisa agora, no segundo semestre. A mesma situação também ainda aqui, reforçando então, gente, que a gente começou falando sobre a vacina, a secretária já, né, ressaltou a importância de olhar o calendário novamente, que alguns tiveram alteração, alguma questão que a gente não abordou, como é que está o relacionamento da senhora com o secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo, vocês têm sempre esse contato, como é que é a gestão Estado e Município aí, para a gente encerrar? Nós somos dois sofredores, né, eu e Gilberto. Junto com mais 140 municípios de sofredores também, que nós temos um grupo junto, né, e aí todo dia é aquela novela da reclamação que o problema que eu tenho aqui, a cidadezinha que tem, 10 mil habitantes também tem, o outro tem. Meu relacionamento com o Gilberto é excelente, graças a Deus, nós fizemos a transição de governo do Mauro, ele foi o chefe da transição dele e eu fui de Manoel que estava entrando. Desde então a gente tem contato, ele tem colaborado bastante, tem aberto, a gente tem feito reuniões, nesse período agora ele esteve doente, né, não estava bem, mas agora ele já está bem de novo, está até de barba, falei para ele, está até mais bonito agora, está mais novo, mas ficou doente, ficou melhor. Essa voltou bem, né, então, em relação ao Estado, a gente tem, tem os problemas que enfrentam, que eu vejo que não é um problema do município de Cuiabá, né, é um problema da maioria dos municípios em relação ao Estado, afinal, o Estado tem todos esses municípios, mas graças a Deus a gente não tem tido nenhum tipo de problema mais grave. E quando tem o Gilberto, uma coisa que eu acho bastante positiva nele é que, mesmo quando ele vai fazer uma coisa que vai afetar a gente, ele avisa antes, ele fala, só eu vou fazer. E aí não tem problema nenhum, né, isso aí faz parte, né, ele tem a gestão estadual, eu tenho a municipal, e graças a Deus a gente tem um bom relacionamento. Bom, secretária, nós agradecemos a sua disponibilidade, até extrapolamos um pouquinho o tempo que foi combinado, mas acho que foi importante passar rápido, né, internautas. Alguma questão só que a senhora gostaria de finalizar, de ressaltar? É, eu gostaria, assim, que a população colaborasse conosco na questão da vacinação das nossas unidades, a gente tem tentado, né, fazer uma adaptação nesse período de COVID, nós estávamos, por exemplo, já com duas unidades, o Verdão, e a nossa unidade do Pascoal Ramos só COVID, graças a Deus agora, nós já estamos conseguindo novamente voltar essas unidades ao atendimento normal, nós estamos com a questão de medicamentos, nós temos alguns problemas em relação a medicamentos e insumos, que não é uma questão da gente não querer, mas nós estamos atravessando no país um problema, em relação, né, até medicamentos comuns, até, por exemplo, o que é questão de gás, de, vamos colocar lá, de algodão, de máscara, hoje no país é um problema, né, mas que, graças a Deus, nós tivemos uma queda agora, já as unidades que estavam exclusivamente COVID já estão voltando a atender, só que, mesmo assim, nós temos que tomar todo o cuidado possível. Há países que já estão na terceira onda, e eu espero que a gente consiga vacinar todo mundo, porque quando a, é, dá o COVID após a vacinação que ocorre, tá, gente, ela já vem bem mais leve, já não há necessidade de internação. Então, nós queremos, é, passar para a população, que a nossa, o nosso trabalho, às vezes, como faz, mas por que que todo mundo vira especialista? Não faz isso, se nós não fazemos, é porque não é possível. Muitos lugares tentaram fazer algumas outras coisas de inovação, e não deu certo. As vacinas, elas são diferenciadas, elas não são como as vacinas normais que a gente aplica, elas têm que ter todo um cuidado, todo um treinamento, e a gente tem tido. a esse cuidado, né, e por isso que, graças a Deus, a gente tem conseguido fazer a vacinação com tranquilidade, sem estar faltando doses, né, é todo um trabalho de planejamento. Tem gente que não gosta muito, porque fica brigando comigo, né, porque eu sou, eu planejo muito, eu penso muito, eu ouço todo mundo primeiro antes de tomar uma decisão. Tem gente que acha que eu já tinha que tomar sozinha, que eu ia mandar em todo mundo, só que eu não acredito nesse tipo de gestão. Uma gestão, ela tem que ser participativa para ela dar certo. Ok, secretária, muito obrigada, então, novamente, pelas informações, pela disponibilidade, e essa entrevista também vai estar disponível daqui a pouco no portal de notícias do RD News e no canal do YouTube também, do RD TV, quem quiser acessar, compartilhar, lembrando, então, que a secretária ressaltou aqui, se teve alteração no calendário, acompanhe no site, que algumas situações houve, né, mas é só ter um pouco aí de paciência e seguir acompanhando aí. Muito obrigada, secretária. Eu que agradeço, muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.